Vou voltar pra cá e a minha dica pra compartilhar com vocês já tá na tela. Notícia maravilhosa, aliás, o... Ficou ainda melhor. Pra você que é aposentado e pensionista, que recebe a sua aposentadoria através de um representante legal, ou também de um curador, e é tudo certinho, né? Mas nunca conseguiu fazer um empréstimo consignado, a minha notícia é essa. A bolsinha vai liberar pra eles assinarem, tá? E também continua valendo pra você que é Loas, BPC, que é essa aqui, ó. Tô te falando, tem direito sim, tá? Pra você, a bolsinha vai te emprestar hoje até 16.900 reais. Minha gente, é dinheiro pra resolver todos os problemas. Ajeitar a casa, tá chegando final de ano agora, né? Você que é do interior aí, como eu, sabe como é importante ajeitar a casa nessa época de fim de ano. Trocar de carro, cuidar da saúde, o dente, uma cirurgia que você tá adiando há muito tempo, abrir um próprio negócio, ou até mesmo... É um sonho, né? Fazer uma viagem qualquer que seja. Mande seu WhatsApp agora, 0800-326-0952, quer que fique mais fácil? Tem QR Code na tela, é só apontar a câmera do seu celular, você vai direto falar com a família da Bolsinha pra receber hoje até 16.900 reais. E vai pagar tanto assim, ó, parcelinha bem pequenininha todo mês. A Bolsinha ainda refinancia o seu empréstimo, tá? Se você já tem um empréstimo aí, sabe lá desde quanto tempo. Fala com a Bolsinha que ela refinancia, te empresta um valor a mais pra você realmente resolver seus problemas hoje, nessa terça-feira, tá? Liga agora, 0800-326-0952. Lembra, você pode ligar ou pode mandar mensagem. Só quero que você fale com a Bolsinha pra pegar esse dinheiro e colocar no seu bolso, tá? 0800-326-0952, é a Bolsinha, alegrando o seu dia. É, ó, a minha produção já disse que a gente tem mais informação.